E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, esse aqui é o Fábio Kutakal e a gente tá com esse programa pra vocês, que é o nascimento do Jiu-Jitsu em 10 capítulos e esse é o sexto. Então, a gente parou lá, chegaram os imigrantes japoneses, se instalaram, tá mudando a aulas pras forças especiais, polícia, exército, marinha. Então, o pessoal veio, obviamente veio pra ficar aqui, né? Pra se estabelecer no Brasil e a gente falou um pouco do contexto do Brasil e do mundo, qual que era o contexto, né? Então, era o início de uma república, o começo de uma revolução industrial no mundo, né? Então, basicamente, o cara que chegava aqui no Brasil era pra ser um agricultor. E o que a gente quer que você entenda, pense aí, que como é que é a vida do agricultor, né? Será que o judô, o jiu-jitsu, a arte marcial era primordial, era importante pra ele ou o negócio dele era fazer o trabalho dele como meio de vida com mais força possível, né? Então, a gente vai falar um pouco disso, como é que, então, eles se instalaram, como é que eles prosperaram individualmente, né? Nas suas funções, não arte marcial. E como é que a arte marcial entrava aí? Será que não era um hobby? Será que não era um lazer aí, tipo, nas horas vagas? Porque você sabe como é que é a vida de um agricultor, né? Então, vamos lá, Fábio, vamos nessa jornada aí. Legal, Sandro. Como você falou, essa série tem o objetivo de abordar o nascimento do jiu-jitsu, só que de uma forma, do contexto político, social, né? Geográfico, mundial, sem se apegar muito aos personagens. Nós sabemos que temos personagens muito importantes, nós só vamos falar rapidamente de cada personagem, só citar e não vamos se aprofundar nos personagens e ficar mais voltado para o contexto histórico, político, social, que esses personagens estavam envolvidos quando nasceu o jiu-jitsu e o judô e começou a se espalhar pelo mundo. Bom, a gente começa a falar, Sandro, só para o pessoal ter uma ideia, a partir da década de 20, 30, esses japoneses começaram a chegar cada vez em quantidades maiores aqui no Brasil e o objetivo era esse que você falou, principalmente para plantar café na região sudeste e uma parte veio lá para a região norte para atender o boom da borracha e outros fenômenos que estavam acontecendo lá. O boom da borracha lá na região amazônica também atraiu alguns imigrantes, né? Porque tinha muito dinheiro rolando lá na época, atraiu esses japoneses, dentre eles o nosso Mitsumai da Kondikoma. E, como a gente já falou, eles, na verdade, com exceção do Kondikoma, que veio com uma trupe aqui para o Brasil, que fazia apresentações em circos, que vivia profissionalmente do jiu-jitsu ou jiu-jitsu como queira. Os outros japoneses, eles praticavam o jiu-jitsu ou jiu-jitsu de forma incidental, né? Com raríssimas exceções, dentre eles o Kondikoma, eles praticavam o jiu-jitsu nas horas vagas, eles vinham aqui para plantar café, para ser agricultores, para trabalhar na linchada, realmente, tá? Era um trabalho muito difícil, né? E eles, nas poucas horas vagas que eles tinham, eles organizavam mini campeonatos, né? Vamos dizer assim, eles organizavam treinamentos específicos voltados só para a colônia japonesa, tá? Isso era um fenômeno ainda que não, não tinha ainda chegado aos ocidentais civis, assim, de forma mais ampla, como tem hoje, tá? Como o Sandro falou anteriormente, não existia aí uma, não existiam academias abertas ao público, era só voltada para o público japonês, para os descendentes, né? Para os japoneses. Então, o que que acontecia? Um depoimento muito interessante, o Sandro, quero citar aqui, ó, do livro do Johnny Arai, ele fala que em 36, o senhor Massaro Yanaginomori, Yanaginomori, tá? Eles, no navio que ele chegou, tá? Ele faz um depoimento muito interessante, dos 330 imigrantes que estavam a bordo do navio que ele chegou, em 36, 32 eram praticantes do judô, né? Estamos falando de 36, onde eles já usavam a a terminologia judô, né? Começavam já, a terminologia já começava a substituir, né? O termo jiu-jitsu, aos poucos. Então, a gente vê que 10%, né? De uma população que vinha para ser agricultor, já era praticante de judô, né? Então, isso aí permitia, tá? Que esses praticantes ou professores eventuais, eles pudessem continuar a prática aqui nas horas vagas. É outro depoimento aqui, interessante aqui, baseado em livro, Sandro, do Fernando Moraes, um livro bastante famoso, Corações Sujos, tá? Que fala sobre, é um fenômeno que teve aqui dos, de alguns japoneses que fizeram um movimento aqui no Brasil. Mesma coisa, ele tem várias passagens aqui nesse livro, falando sobre os praticantes de judô, batendo aqui, né? Dando uma surra aqui em brasileiros, entendeu? Então, você já vê que o judô, ele já aparecia já pontualmente, né? Nessa, no início dessa fusão entre a colônia japonesa e a sociedade brasileira, tá? Um depoimento que eu queria dar particular é que, por exemplo, o meu pai nasceu em Tupã, que era uma colônia japonesa muito forte no estado de São Paulo, e ele fala, por exemplo, o caso dele, e ele, pra vocês terem uma ideia, só aprendeu a falar português na escola, quer dizer, os japoneses viviam de forma totalmente fechada aqui na sociedade, eles vivem numa bolha dentro da sociedade brasileira, né? Então, eles só falavam japonês, eles, nos finais de semana, organizavam campeonatos de judô ou jiu-jitsu, tá? Isso era muito comum, apresentações, então, o judô e o jiu-jitsu, ele começou a ser praticado inicialmente, somente pela colônia, a gente tem vários outros depoimentos de mestres de judô, por exemplo, o grande Kodansha Luiz Tambucci, que foi um dos maiores mestres de judô aqui de São Paulo, mesma coisa, ele falou que ele se sentia praticamente um intruso, né? Dentro dos dojos de judô aqui, porque os japoneses, eles tinham uma certa resistência em ensinar o judô e o jiu-jitsu pra quem não era japonês. Quer dizer, isso era muito difícil, isso aí foi caindo ao longo das décadas, tá? Entre a década de 30 e 40, nós tivemos um fenômeno muito impactante, que foi o início da Segunda Guerra, né? O mundo começou se envolvendo em um conflito muito grande, né? Onde ficaram divididos, de um lado, a Alemanha, né? Que acabou se unindo com o Japão e a Itália, né? E de outro lado, os aliados, né? Que aí veio Estados Unidos, Inglaterra, enfim, a Europa, os outros países, e o Brasil acabou ficando do lado dos, né? Dos Estados Unidos e da Europa, contra a Alemanha, Itália e Japão. Então, você imagina, né? Que essa, esse conflito, né? Na década de 30 e 40, ele envolveu o quê? Que os japoneses, que eram, entre aspas, os inimigos, né? Dos brasileiros, estavam instalados aqui no Brasil. Claro. Então, foi uma fase muito difícil para os japoneses aqui dentro do Brasil e qualquer tipo de arte marcial, até mesmo falar o japonês era proibido aqui no Brasil. Então, esse período para o judô, né? Ele foi muito, e o jiu-jitsu também, obviamente, ele foi muito difícil, né? Estamos falando ainda do judô e do jiu-jitsu japonês, né? Você, antes de você avançar com isso, tem dois pontos interessantes para falar. Você, como neto de japonês e eu aqui em Blumenau, Santa Catarina, numa cidade alemã, eu acho que nós temos dois relatos importantes. Eu cresci aqui no colégio, onde chegava a professora lá na segunda, terceira, quarta, sete. Você quer aprender na escola o inglês ou o alemão? Metade queria aprender alemão. E aqui, igual ao teu relato, o pessoal já aprendia alemão, antes de aprender o português, depois de aprender o português de fato na escola e alguns continuavam complementando. E existem vários relatos aqui de que, né? Na época da guerra, em 40, o pessoal proibiu o falar alemão nas ruas, proibiu, inclusive pegavam alguns alemães aqui e faziam alguns, algumas maldades aqui. Então, o negócio realmente foi bem, era bem severo, né? Era uma guerra e o inimigo estava ali, o italiano, alemão. O italiano até que passou reto nessa, né? Se deu até menos mal aqui no Brasil, né? Mas existe muito relato aqui na minha cidade com os alemães, assim como você deve ter. O próprio Yamazá, que deu o depoimento aqui pra nós, dizendo que foi aprender judô porque sofria bulho. Pô, ele era japonês e, pô, era mal visto, né, cara, no Brasil. Não tem dúvida, Sandro. Lembrando que o jiu-jitsu da família Gracie, ele começou a existir fisicamente falando em 1932, né? Lembrando, só fazendo um parênteses bem rápido, que o Carlos Gracie teve contato com o Condicoma a partir de 1915, lá no, lá em Belém do Pará, depois, né, o Carlos Gracie veio pro Rio de Janeiro, só que a academia Gracie, ela passou a existir fisicamente só em 1932, né? Depois que o Donato acabou em 31, 32 ali, ou seja, quando o Donato começa a academia dele no Rio, depois ele vai embora, o Carlos Gracie, assume essa academia ali entre 31 e 32, enfim, ele pegou justamente essa década onde ele, o próprio Carlos Gracie gostava de dizer isso nos jornais, né, que ele ensinava o autêntico e verdadeiro jiu-jitsu japonês, né? Eles nessa época, a família Gracie nessa época, mais especificamente o mestre Carlos Gracie, né, ele gostava de frisar que eles ensinavam o verdadeiro jiu-jitsu japonês, que eles consideravam na época como um segredo, né? Talvez até por alguma interpretação um pouco distorcida, por essa resistência que os japoneses tinham em ensinar judô e jiu-jitsu para quem não era, de fato, japonês, tá? É, agora só falando ali dessa academia do Donato, mesmo ela sendo ou não do Donato, tanto o Carlos como o Jorge Gracie já lecionavam, davam aula lá, né? Certo? Exatamente, Sandro. Ela foi inaugurada em 7 de setembro de 1930, né, e já com o Donato ao centro, tem uma foto bem famosa, né, com o Donato ao centro, e ao lado estava Carlos Gracie e Jorge como auxiliares, né, professores auxiliares, né? Então, mas ainda era uma academia do Donato, o Donato acabou deixando a academia pouco mais de um ano depois, enfim, e aí foi quando o Carlos Gracie assumiu, né? Na verdade, o Carlos Gracie, só um parêntese aqui, ele já havia tido uma academia em São Paulo antes, tá? No início de 1930, então, não era a primeira experiência do Carlos Gracie, ele já havia ensinado em 28, em Minas Gerais, para as forças policiais, junto com o Donato, né? Então, é aquele, aquela dinâmica que a gente já havia falado. O jiu-jitsu e o judô, eles sempre iniciavam o trabalho aqui no Brasil voltado para as polícias, para o exército, para a marinha, mas isso era um trabalho geralmente curto, né? E depois eles eram obrigados a fazer o tipo de atividade, e o Carlos Gracie realmente foi um dos, não o primeiro, né? Já havia a academia do Mário Aleixo antes, mas ele foi realmente um cara que também tentou viver de ensinar o jiu-jitsu aqui no Brasil, né? Inicialmente o Carlos Gracie, ele próprio afirmava que ensinava o verdadeiro, entre aspas, né? Que ele considerava o verdadeiro e único jiu-jitsu japonês. Então, é nessas décadas, na pré-guerra, pré-segunda guerra mundial, né? É que a gente tem, na verdade, o jiu-jitsu aumentando o seu interesse, mas, de repente, acontece a segunda guerra e aí acontecem todos esses problemas políticos, né? Que aí o jiu-jitsu e o judô passam, então, a ser, inclusive, né? No caso, principalmente do judô, tá? Ele passa a ser proibido de ser praticado pelos japoneses, ou seja, você tem ali uma situação muito diferente, que é, os criadores do judô e do jiu-jitsu, eles são proibidos, né? De fazer qualquer tipo de reunião, de falar japonês, de praticar judô. Então, nessa época, inclusive, a gente tem o fechamento de várias escolas informais que existiam na colônia japonesa do Brasil. Então, foi realmente uma época muito difícil para o judô e para o jiu-jitsu japonês. E a família Grace ali estava com a sua academia, mas como eles eram brasileiros, né? Eles conseguiram meio que passar ao largo dessa crise, né? Tiveram também, lógico, reflexos, né? Com a segunda guerra, mas como brasileiros, eles conseguiram aí manter atividades deles. Legal. Vamos encerrando aqui o capítulo seis, por aqui, né? E nos vemos no sete, né, Fabio? É isso? Com certeza, Sandro. O sétimo, com certeza, a gente vai falar de vários fenômenos que já estavam acontecendo nessa época aí da segunda guerra, né? Que são os confrontos entre as modalidades, né? Aí é o final da segunda guerra, o domínio completo do judô no cenário mundial, né? De artes marciais japonesas. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso daí. E aí